Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Hoje é sábado e é o último treino da Nike. Nós viemos para cá para poder participar do NRC, que é o clube da Nike de treino, o Nike Run Club. Estamos no Largo do Machado, mais Catete, Laranjeiras, Flamengo, bota aquela misturada ali. Oficialmente aqui é Catete. Aqui atrás de mim é onde saem as vans para o Corcovado. Aqui atrás uma feirinha, tem ali a estação de metrô Largo do Machado, inclusive sai aqui. E hoje é o último treino da Nike. Inclusive é um treino diferenciado, porque é um treino da Nike com a Cabify. Eu usei o serviço pela primeira vez. A Cabify é um serviço de transporte alternativo, que você usa com o aplicativo. Nunca tinha usado a Cabify, tinha usado só os concorrentes dela. E me surpreendeu muito, inclusive tinha um cupom de desconto para quem viesse para o treino. Eu usei esse cupom e vim para poder conhecer o serviço. Primeira impressão, porra, vim num carrinho, vim num HR-V, meu amigo. Chiquinho. Então, fica aí e acompanha tudo que vai rolar. Inclusive tem aí um abraço que o motorista André. O André mandou para a gente aí. Fala aí, André. E aí, galera. Parabéns aí para vocês aí e boa sorte nos treinos aí. Bora correr. Então, meu amigo, está começando mais um programa quilometragem. Hoje um treino da Nike Run Club versus Cabify. Já me falaram que é um treino diferente porque aqui tem algumas ruas, aqui é um bairro. Para que lado que a gente vai, eu ainda não sei. Eu sei que aqui perto fica o aterro, mas já me falaram que é algo diferente. Então acompanha junto comigo essa surpresa que vai ser o último treino da Nike desse ano. Tá valendo mais um programa quilometragem. Bora. O negócio agora é acompanhar os peixes. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Não sei para onde a gente vai. Tem que seguir todo mundo junto, senão vai se perder. Então, já falaram aqui. Quando falar já, é já. Beleza? Bora. Já crescemos, já tiramos foto. Vamos correr. Parabéns! O reiki vai estar em casa, sabe? Se não abriu, a gente vai. Se não fechou, a gente espera. Afinal, ninguém quer ser atropelado, né? Para quem não conhece, Palácio do Capete. Aí, ó. Dá um Google aí, pesquisa Palácio do Capete, para você ver o que faz parte desse negócio aqui. É história. Muito louco. Vamos lá. Agora foi nossa. Pensa. Pensa que fica para trás para fechar, não é? É. Vamos falar que pacer que fica lá na frente voando aí, ó. Isso aqui é segurança, ó. Segurança, exato. Estamos aí com ela. Muito usado na trilha, quando a galera corre em trilha. Isso. E aí, assim, pô. Sai todo mundo correndo, e aí? Como é que faz? Será que é todo mundo junto? Tem que ter a retaguarda. Tem que ter aqui, ó. A retaguarda. Tá vendo? As corridas de pacer na trilha também é a mesma coisa. Tá vendo? Tem que ter a retaguarda. Estamos juntos. Vai aparecer no canal no YouTube. Vai! Assista hoje às 18 horas, após o programa do Ratinho. Estaremos lá presentes. Eu e Brasil. Tá bom? Na companhia do nosso amigo Filme Video Maker. Isso. Isso não é correto? Video Maker. Estaremos juntos. Um beijo pra vocês. Um beijo lá. Gente, se cuidem. Vamos. Você ouviu, né? Não é só sair correndo, não. Segurança é importante também na corrida. Vambora pra galera então parar de falar, né? Você ouviu. Vambora. Vamos lá. Tá fácil a vida de fotógrafo, né? Tá vendo aí, né? Depois eu vou te mostrar essa foto que a Débora apareceu aqui, ó. Não é? É isso aí. Depois eu vou mostrar a foto que você apareceu ali. Sim. E a gente mostra a dificuldade que é pra tirar, pô. Pô, e sorrindo, 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 fazendo cara muito bonita. É isso aí. Matheus é foda. Vambora galera, vem junto. Yung! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha só que vista chata Olha só, vou dar uma saidinha do treino aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Baía de Guanabara Praia do Flamengo É aí, ó Que imagens tristes pra um sábado de manhã, né? Muito tristeza Tô quase chorando aqui, ó A lágrima escorrendo, o óculos tá tampando Mentira E você no sofá Mais uma opção Pra você que vem passar aí Festa de final de ano no Rio E dar uma corridinha Que é fácil de ver Beleza? E você continua no sofá? Tá fazendo o quê no sofá Que não levantou o C2 pra correr com a gente? Ó Acompanha, eu vou deixar aí embaixo o link Pra você poder ver como é que faz pra se inscrever Nos treinos da Nike aqui no Rio Mas ó De graça Tem que ficar ligado Porque acaba assim, ó Tem que ser rápido Rapidinho Tem que ser igual ao Bolt É igual ao Bolt Abriu, se inscreveu, acabou Nós estamos aqui mais ou menos 80 pessoas E não passa muito disso Porque a estrutura tem que comportar Tem água Tem mate Vai ter uns negócios ali diferentes Já já falo com vocês E os peixes tem que dar conta pra galera Não adianta botar mil pessoas aqui E ficar perdido Então menos é mais Né? É isso aí Você acompanha o treino há mais tempo, é ou não é? Sim, exatamente Não adianta colocar muita gente Até porque a gente vem treinar na rua Pra ficar organizado Bonitinho Como sempre acontece Toda semana Esse ano Nos outros anos Tem que ser assim Então não perde a inscrição Não vai dar bobeira Fica atento Abriu Se inscreve E vem correr com a gente Eu vou colocar também no Instagram do canal Mas a Débora também coloca no dela É isso aí Como é que faz a chacha no Instagram? No Instagram Arroba De Azulay Segue lá Acompanha comigo E com o programa de quilometragem Não tem desculpa Esse é o último treino do ano Infelizmente Mas né? O ano tem que acabar E o ano tá acabando Acabei de dizer isso aqui No meu story O ano tá acabando Mas o outro já tá começando Daqui a duas semanas De 2018, filho É isso aí Fica ligado E principalmente você Que tá falando assim Ah, o ano que vem eu vou correr Eu vou te cobrar O ano já tá começando Já tá aí Não tem desculpa É só colocar o tênis E de correr com a gente Vambora 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 Saca só essa experiência agora Aqui embaixo A gente sempre passa correndo Os fotógrafos ficam tirando foto Da gente aqui de cima Hoje é o contrário Hoje a gente tá aqui em cima E aqui embaixo A pista do ativo A diferença do treino de hoje Pros outros treinos Do NRC É que hoje tá todo mundo correndo Junto Junto mesmo O último treino que vocês viram no canal Ah, não viu ainda Vou colocar no link aqui Nós fizemos um treino lá na Lagoa E aí lá tiveram Dois percursos diferentes A galera iniciante Fez um percurso menor Nós fizemos um percurso um pouco maior Uma volta na Lagoa E aí desses dois percursos Tinham Dois peixes Um fazendo um ritmo mais lento E um fazendo um ritmo mais Moderado Vamos lá Então O NRC dá pra todo mundo Ah, mas eu tô começando Principalmente você que tá começando a correr É um treino importante Porque tem Fazer volume Água Peixes orientando A gente fica muito largado Quando a gente corre sozinho Pensando a correr Como é que faz Então os peixes orientam a gente O ritmo A galera corre junto Bate-papo Fazer novas amizades Então não é só correr Entendeu? Então fica ligado Pra não perder a oportunidade Tem no Rio e tem em São Paulo também Você de São Paulo Tem o NRC lá também Só ficar ligado Aqui tá todo mundo tranquilo Pense confortável Consigo conversar com vocês E correr Hoje não tem aquela correria Afinal Tá acabando o ano Estamos muito antes de férias Corremos demais no ano Agora vamos aqui Pra aquela famosa Aguardada do sinal Abrir o sinal Tão achando que a vida É fácil pra todo mundo É fácil a tua vida Pra todo mundo É fácil não A gente vê os vídeos Vê as fotos Maneira né Ali ó Aqui O que tem que levar É a tomra pesada Tá fazendo história Ou tá fazendo foto Ou vídeo Ou tudo 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 Junto e misturado Pra galera poder acompanhar Depois o resultado Dessa hipopéia Que você tá arrumando aqui Justo A gente busca onde Ó Instagram MayraRise Youtube Corre pra vida Acompanhe lá E Bora correr Depois você vê se ficou bom E dá um likezinho No vídeo dela Se ficar ruim Você fala Corre mais leve Porque tem certeza Que se ficou ruim Porque tava pesado Vambora Ninguém falou Que tinha subida Né Ninguém falou Que tinha subida O pessoal falou Que tinha surpresa Tá vendo Que surpresa Subidinha Galera aqui do Rio Não curte muito morro Eu tô acostumado Né Afinal O solange de fora Era só subir e descida Então Já facilita um pouco Né Mas tá quente hoje Bem quente Detalhe Pode tá quente Filtro solar Não esquece do filtro solar Passei bastante hoje Já tava muito quente De manhã cedo Pô Muito quente Muito quente E o solo aqui Não dá trégua Ah Tá acabando a subidinha Aqui é o outeiro da glória Ali em cima Santa Tereza Quem não conhece Santa Tereza É Beleza Tão uma respirada Aqui né Todo mundo aqui Tá cansado Então agora vamos descer a ladeira aqui E ver aonde vai dar Vai citar E ver aonde vai dar E aí pessoal Tá aí né Finalizamos o treino Agradecer A Nike pelo convite E os treinos Bacana Um percurso que eu nunca tinha feito Não se faz habitualmente Esse percurso Parceria com a Cabify E pô Bacana Muito bacana Vemos aqui no espaço da Cabify E Sensacional Espero que o ano que vem Tenha mais treinos E Nike Pode convidar Que a gente vem de novo Muito maneiro Esses treinos Fica um convite pra você também Participar dos treinos 0800 de graça Vocês viram ali Que tinha comidinha depois Tinha Red Bull Tinha água Então sempre tem É o padrão da Nike Dos treinos aqui do NRC Do clube da Nike Aqui no Rio Tá aparecendo de novo O link aqui embaixo Pra você poder buscar aí O calendário Acompanha o nosso canal Vou divulgar de vez em quando Quando for sair os treinos Vai sair amanhã E acaba assim É muito rápido São poucas vagas Então a galera fica esperando Beleza? Finalizando O último treino da Nike Em 2017 Que vem em 2018 Muito mais Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que tá vindo passear no Rio Ano que vem Quer fazer um treino bacana Não conhece o NRC Não sabe de nada Do que você tá falando Quer começar a correr É uma galera bacana Pra poder incentivar Tá aí uma boa opção O NRC Beleza? Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra que a gente possa Usar sua foto Nosso mural de foto semanal E pô Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Diferentes como esse Treinos bacanas Locais diferentes Passamos aqui Pra uma região central Meio que zona sul Daqui do Rio Que eu não conhecia Mesmo morando aqui no Rio Trabalhei aqui perto Mas esses pontos específicos Que a gente passou Eu nunca tinha passado E tem muita história aqui Que tá bacana E não deixe de marcar O sininho de notificação Que é importante Então você não perde conteúdo E assiste sempre à primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri